Bom, mas será que tem mesmo como recuperar um chocolate que ficou pastoso? Bom, isso vai depender do que aconteceu pra ele empastar, por exemplo, se ele ficou pastoso por conta de calor excessivo, aí é possível sim, você pode corrigir esse problema ou acrescentando com ele quentinho, 45 graus, um pouquinho de manteiga de cacau e temperando normalmente em seguida, ou às vezes esse chocolate empastado pode ser corrigido simplesmente acrescentando mais chocolate, e que não sofreu com esse calor excessivo. Você mistura, aquece novamente entre 45 e 50 graus, faz a temperagem normalmente, dessa forma você tem um chocolate fluido, e que não vai apresentar mancha nenhuma depois de ser corretamente temperado. Mas é preciso tomar cuidado com a temperatura, pra não passar pelo mesmo problema novamente, certo? Agora, se o seu chocolate ficou pastoso por conta da umidade, aí as coisas complicam um pouco. Simplesmente não tem como reutilizar o chocolate novamente pra fazer casquinha, ao menos não pra fazer casquinha, seja bombom, ovos de páscoa ou qualquer outro doce. Mas não precisa jogar fora esse chocolate não, isso porque a gente pode reaproveitar esse chocolate pastoso pra fazer ganache e muitas outras receitas. Ele não estragou, ele não tá impróprio pra consumo, então você não precisa jogar fora, não é isso. Quer ver um exemplo? Sabe aquela salada de batata com maionese? Pra fazer ela a gente não pode cozinhar demais a batata, se não ela desmancha toda e quando a gente vai acrescentar a maionese ela vira um purê. Vamos dizer então que você esqueceu, deixou a batata cozinhando demais, e aí ela estragou? Ela precisa ir pro lixo? Não, ela pode virar um belo do purê de batata, um escondidinho de carne, de frango, muitas outras coisas, não é mesmo? Com o chocolate empastado é a mesma coisa, ele não serve pra casquinha porque perdeu o ponto dele, mas ele ainda tá próprio pro consumo, ele só perdeu o ponto dele, por isso agora ele só pode ser usado como ingrediente de receita, pra ganaches, recheios trufados, brigadeiros gourmet, brownies, muitas outras coisas. E aí